Nas cidades cada vez mais se precisa de tecnologia. No campo não é diferente. As placas solares fazem parte da adaptação de energia renovável adotada principalmente pela agricultura familiar. Nesse sítio no oeste catarinense o método é utilizado há dois anos. A partir daí o trabalho com bovinocultura de leite e de corte se tornou mais lucrativo. Usar tecnologias para poder baixar o seu custo de produção, pois o preço final do produto você não pode mudar. Isso depende muito de oferta e demanda. Então o que você tem que fazer é reduzir o máximo o seu custo para poder aumentar o seu lucro. A economia acontece quando os gastos com a energia diminuem. No período de calor, quando a demanda da atividade é maior, a produção de energia segue o mesmo ritmo. Essa economia pode chegar a 90% nos meses de verão, onde há maior produção de energia solar. Outros fatores ambientais também são relevantes para a prática no campo. Eu destacaria também a redução da pegada de carbono da agropecuária e da produção de alimentos no Brasil. Isso pode ser um diferencial importante no acesso a mercados consumidores cada vez mais exigentes e com preços diferenciados para exportação. O financiamento de energia renovável para o meio rural se intensificou após o incentivo do governo federal em 2018 com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Em algumas regiões, a prática cresceu ainda mais e a facilidade financeira em nível estadual possibilitou esse resultado. No estado de Santa Catarina, eu destaco o programa Menos Juros. O governo do estado paga os juros do Pronaf. Com prazo de até oito anos, no valor máximo de até R$ 100 mil, o governo do estado paga 2,5% dos juros do financiamento. Hoje, a tecnologia também é utilizada na suinocultura, avicultura e piscicultura. Válida para propriedades de pequeno, médio ou grande porte. Na área da família Berté, o recurso já é essencial para o futuro das atividades. A agricultura familiar, como o meu caso, é difícil você expandir suas áreas de terras. Então, você tem que buscar tecnologias para na mesma quantia de terra você conseguir produzir mais alimentos.